Mano, cê sabe, o rap eu carrego no peito, não adianta ser famosinha no Instagram e na rua perder o respeito Mas tá tudo bem, mano, cê sabe o que eu te falo, eu só cheguei aqui pra improvisar, não quero chegar no seu lado Tá, eu até esqueci, mano, eu não consegui contar o verso, mas cê sabe que o freestyle é que logo é perverso Mano, eu vou falando aqui e você vai perder, não adianta, mano, eu fico bem com a desculpa e começa a beber Mano, eu falei de bebida, cê sabe o que eu falo aqui A mina rima bem e coloca a culpa na bebida, desculpa aí, mas tudo bem Inconformada eu estou, eu ficaria acordada até amanhã, ela me julga por ser famosinha, eu conquistei isso com o que eu faço E é você que pede pra eu marcar seu arroba no Instagram Então, fica quieta, fia, porque cê sabe, mano, que eu te esfrego como se eu estivesse lavando minha roupa com sabão em pó na pia Mas é isso, mano, honra no compromisso, eu vou te explicar porque eu faço aquele serviço Mano, eu tenho que te falar, eu só rimo pra eu não roubar seu celular, pra eu não afundar em merla Pra eu não ir traficar e morrer de forma dura, pra os policiais falar pra minha mãe que eu morro porque eu sou muita piazuda Aê, família, barulho para este primeiro round Vocês abroxima, sejam justos, por quem começou, barulho para Ju Barulho para Ravena 1 a 0 Ravena e tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Mano, sabe porque eu tenho bastante seguidor? Porque eu rimo bem, porque eu desenvolvi essa capacidade Agora você me julga por ter seguidor porque você não tem, mas quando você tiver, você vai perder sua humildade Então para de ser hipócrita, fia Para de falar merda que você não iria seguir Seja pelo menos honesta e verdadeira Cê acha que cê vai ter que ir derramando mentira no seu frio? Cê não vai ser ninguém Cê vai ser mais um, tipo, trauque Esses boços aí É isso que cê quer ser? Vai se fibrir Mano, cê sabe, a rima aqui procedeu Mano, você tá falando de dignidade, foi uma coisa que você perdeu Caralho, mano Cê sabe que eu mando aqui e mantenho a sua postura Eu não tenho foto com você Então calma, respeita Tá, eu não tô conseguindo contar verso Tô nervosa Mas cê sabe que aqui eu vou rimando Porque eu quero rimar o Brasil afora Mas tá beleza Não é questão de humildade Cê sabe que eu faço verso e a mina quer falar de crauque Mano, não vem falar dos outros Foca nessa batalha Cê tá ligado que é aqui, ó A Julia nova cai Tem mais um verso? Tá difícil, mano Tá difícil contar Mas cê sabe que agora eu vou começar a improvisar Mano, a mina quer falar de humildade, de Instagram Mas é uma coisa que não importa Então mano, só cantou hoje Vocês ouviram assim, mas sejam justos Por que começou o barulho para a Ravena? Barulho para a Ju? Ravena é campeã da nona edição A primeira vez Nossa, não é a primeira vez Marulho para a Ju? Marulho para a Ju?